Gente, em Birigui surgem aí três novos casos de microcefalia, viu? Com esses, já são sete casos que estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde da cidade para saber se existe relação ou não com o vírus da Zika. A mãe de 20 anos, moradora de Birigui, não quer se identificar, mas fala do nascimento da filha de dois meses de idade que tem microcefalia. Eu descobri na gravidez, estava em torno de 26 semanas, eu tinha acabado de fazer a morfológica, um mês depois eu descobri a alteração na cabecinha da minha filha. Foi um choque, né, porque eu me cuidei tanto, usava tanto repelente, usava só leg, só leg, mas fazer o quê, né? A filha da jovem faz parte dos sete casos de microcefalia que estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde de Birigui para saber se existe relação com o vírus da Zika. Três deles foram divulgados recentemente e são de crianças nascidas entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro na Santa Casa da cidade. Materiais foram colhidos e encaminhados para análise no Instituto Adolfo Lutz. Dos três novos casos, um bebê ainda não nasceu. Os outros são de crianças que nasceram entre maio e setembro deste ano, mas aguardam o resultado dos exames. Segundo este infectologista, a microcefalia é uma doença que atrapalha o desenvolvimento do cérebro da criança. Você tem o desenvolvimento neurológico da criança prejudicado. A criança vai ter um retardo no desenvolvimento, isso para o resto da vida. Então, essa microcefalia implica no cérebro subdesenvolvido, portanto, a criança vai ter dificuldades na vida dela de criança e adulto. O resultado dos exames são importantes, porque nem todos os casos de microcefalia estão relacionados à Zika. De janeiro até agora, a Secretaria de Saúde de Birigui já registrou 34 notificações de transmissão do vírus, sendo confirmadas 13 delas. Os trabalhos de prevenção na cidade não param. Agentes comunitários continuam percorrendo bairros para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A Zika, no caso, é uma doença semelhante à dengue, com menor intensidade, geralmente. Então, para a gestante, geralmente, não vai ter grandes problemas. O maior problema é o que pode acontecer com o feto. Então, a criança nascida e que, eventualmente, pode ter não só microcefalia, pode ter outros acometimentos neurológicos resultantes da doença. Por isso, tem que fazer sempre o pré-natal para já identificar e acompanhar toda a gestação mulherada que está grávida aqui na região.